Pessoal, vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês, o que que acontece? Estamos aqui em Campos dos Goitacazes, quilômetro 62, 62, o lado de cá é Guarulhos, né? Essa via que se desprende aqui, ó, tem gente que se confunde aqui, eu vi alguns comentários, então vou fazer apesar de estar de noite, vou fazer aqui pra vocês, tá bom? Aqui se desprende, vai passar por dentro desse bairro aqui, você que é de Campos aí, que acompanha aqui o canal, quiser deixar o nome do bairro aqui, tá bom? Ficar mais explicadinho aqui pra quem não conhece. Então, ela se desprende aqui porque aqui vai duas, né? É a 356 e a BR-101. Antigamente, mas muito antigamente aí, as duas eram lá na ponte, lá, era mão em contramão, agora só é mão dupla, sentido o Espírito Santo, beleza? Então, vamos fazer aqui pra vocês aqui, ó, eu tentei um vídeo uma vez, tava largado aqui, ninguém passava, tá aí no canal, vocês podem observar, ali na frente era ali, ó, aqui as duas, BR-101 e a BR-356. Vai lá pra Itaperuna, Salai Mouraé, a placa aqui, ó, Itaperuna, aí Rio de Janeiro, Centro, Macaé. Nós vamos entrar aqui, ó, se você seguir direto ali, você vai, sentido Itaperuna 356. Então, você entra aqui, se localiza ali, vai ter uma placa, tá bom? Você que não conhece aqui, ó, que pediu, aí, apesar de estar de noite, eu creio que vai dar pra vocês verem, né? Então, aí aqui, ó, não tem erro, vai até no final dela, tá vendo a carreira virando lá, ó? Vai virar lá, porque, às vezes, o GPS tá travando muito, quem usa muito o GPS de celular, tá travando muito, né? E chega numa hora dessa aqui que precisa, o GPS trava. Mas, enfim, as placas informam direitinho, até no final, virou esquerda, vai pegar a ponte. Essa ponte aqui também, ela vai passar por cima da 356, aquela que a gente deixou lá. Ou seja, ela vai seguir pra Itaperuna. Antes disso, ela vai passar em Cardoso, Moreira. Como é que é o nome do outro município? Acho que é Italva, né? É, isso mesmo. E vai seguir pra Itaperuna e, consequentemente, Mubri-Aé. Beleza? Aqui, ó, tô passando por cima dela aqui agora. Tô vendo ela lá, 356, lá embaixo. Então, aqui, logo lá na frente, ela se une de novo. Ela só se desprende. Então, a dúvida era essa aí. Por isso, o vídeo só desse trecho aqui, beleza? Tô indo no sentido do Rio de Janeiro aqui. Então, começamos a fazer o vídeo lá em Guaruz. Beleza? Tranquilo? Ah, rapaz, tem que deixar aqui o vídeo curtinho. Mas eu vou deixar aqui, ó. Pessoal, data de hoje. Hoje é 15 de março, 2023. 9 horas e 5 minutos. Estamos nós aqui passando por Campos dos Goitacazes. Aqui já é outro bairro, né? E os amigos aí de Campos, eu sei que bastante gente acompanha o canal. Se quiser deixar aqui também o nome desse bairro aqui, fica mais informado. Beleza? Tranquilo? É, a direita aqui vai pra São Fidelis. Olha aí, ó. Virou essa moto aí. Ok, pessoal? Então, aqui é sentido Rio de Janeiro. Você tá vindo Rio de Janeiro no sentido Espírito Santo. Não tem essa mudança, assim, brusca, igual essa daqui de direção. Então, lá vai ser só seguir normal. Ok? Logo aí na frente as duas se unem. É, deixa eu lembrar aqui, pessoal, que tem gente aniversariando hoje. É um aniversário de casamento. Não é isso? É, o amigo aí já sabe que é com ele, né? Meu amigo Duvalino Ramos e a sua esposa Salete Cardoso, lá de Mesquita, Rio de Janeiro. Então, o casal Salete Cardoso e Duvalino Ramos, completando 38 anos de matrimônio. Então, Deus abençoe e sempre continua derramando as bênçãos aí na união de vocês. Muita graça na vida de vocês. Precisa educar seus filhos, né? Já educaram, né? Deve estar adulto, né? Seus netos, que a família cresça com a graça de Deus. Valeu, meu amigo Duvalino Ramos. Manda mensagem diariamente aí no canal, pelo WhatsApp aí. Fico muito agradecido. Gosto muito de receber as mensagens dos amigos, tá bom, pessoal? Pois é, tá aqui meus agradecimentos aí ao amigo Duvalino Ramos e Salete Cardoso. 38 anos de casado. Hoje, 15 de março, 2023. Agora, 9 horas e 8 minutos. Pessoal, aqui, ó. Agora volta, ó. Tá vendo? Agora volta, as duas se unem. Beleza? Então, essa... Essa via aqui, ela se desprende só no sentido Rio de Janeiro, tá? Quem faz sentido, nós sentimos o Espírito Santo. De boa, não tem essa... Essa separação. Combinado? Beleza? Vocês viram aí? Foi só rapidinho, só pra poder... É... Mostrar aqui, aproveitar a oportunidade de casar aniversariando. Os demais amigos aí. Vou estar lembrando nos vídeos... É... Mais longo aí, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado a todos vocês aí, tá? Muito agradecido. Meu amigo Emerson Batista, lá de São Roque, do Canaã. Espírito Santo, muito obrigado pela atenção. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos vocês. Amiga Núbia! É... Como é que tá, Núbia? Tudo bem? É... Passando aqui por Campos dos Goitacazes. É... Hoje, 15 de março, 2023. Beleza, pessoal? Então, um vídeo curtinho só pra isso mesmo. Só pra mostrar aqui e aproveitar a oportunidade aí. É... Em especial o amigo aí que tá aniversariando... Aniversariante de casamento. Aniversariante de casamento, 38 anos. Rapaz! Quase a minha idade que eu tenho. Ele tem de casado. Que maravilha, hein? Deus abençoe, tá? Meu amigo Duvalino Ramos e Salete Cadoso. Forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau. Tchau. Obrigado.